Eu só quero que Deus me ajude Olha o menino Olha o menino Há seis mil anos o homem vive feliz Fazendo guerra e asguera Há seis mil anos Deus perde o tempo Fazendo flores e estrelas Há seis mil anos Deus perde o tempo Fazendo flores e estrelas Olha o menino, 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 olha o menino Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci, vivo, livre Eu sou um homem sincero que quero morrer, nasci e viver livre Eu sou um homem sincero que quero morrer, nasci e viver livre Pode o menino, pode o menino Pode o menino, pode o menino Deixa o menino brincar Joga a bola pro menino, hein? Há seis mil anos, um homem vive feliz Fazendo guerra e asneira Há seis mil anos, Deus perde tempo Fazendo flores e estrelas Há seis mil anos, Deus perde tempo Fazendo flores e estrelas Olha o menino, olha o menino 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 Olha o menino, olha o menino